Zumba, Zumba Zumba, Zumba 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí E aí E aí E aí Samba, samba 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 Samba Samba, 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 samba Samba, samba, samba Samba, samba, samba Samba, samba Samba, samba, samba Samba, samba, samba Samba, samba Samba, samba Samba, samba Samba, samba, samba Samba, samba Samba, samba Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti